Música De acordo com a Polícia Militar do Noroeste de Minas, os trabalhos dos 17 municípios que compõem a região tem dado resultados positivos. Em uma reunião com a imprensa, o comando da PM apresentou os números da criminalidade. Vamos ver. Na última semana, o alto comando da Polícia Militar da região divulgou números importantes relacionados à criminalidade. O levantamento compreende os meses de março a setembro de 2016. Foram apresentadas informações do tipo, Paracatu é a cidade mais violenta da região, Unaí está em segundo lugar e João Pinheiro em terceiro. É crescente o número de furtos e roubos a celulares em Unaí. Apenas de novembro de 2015 a fevereiro de 2016, foram quase 300 celulares roubados. E cresceu também a incidência dos crimes de posse e porte de arma de fogo. Com relação ao tráfico de drogas em Unaí, os dados são os seguintes. O bairro Canaã lidera na cidade e representa 19,2% das denúncias. O bairro Cachoeira está em segundo lugar e representa 17,3% das denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. A Patrulha do Silêncio em Unaí não brincou em serviço nesse período. Foram 82 ocorrências, 35 veículos apreendidos, 70 prisões e 107 autos de infração emitidos. A maconha foi a droga mais apreendida na região no período divulgado pela Polícia Militar. Reduzimos, se pegarmos sete meses antes da nossa gestão, com os sete meses de trabalho, de um olhar diferenciado para a segurança pública, redução de 24% na criminalidade violenta em todo o Noroeste. Estamos em franca redução, contenção da criminalidade, uma queda vertical da criminalidade. Para os senhores terem uma ideia, no mês de junho, a 16ª região, ou seja, a Polícia Militar do Noroeste, foi considerada a melhor região em desempenho operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, com redução de 12% da criminalidade. No mês de julho, não alterou o crime, se manteu estável, a criminalidade se manteu estável. No mês de agosto, novamente, a 16ª região, ou seja, os nossos policiais do Noroeste Mineiro, apresentaram um resultado extraordinário, redução de 17% da criminalidade violenta. Então, isso nos mostra que estamos caminhando na linha, no caminho certo para a contenção, para uma melhor prestação de serviço a toda a comunidade, garantindo mais segurança, mais espaço social.